Olá, hoje eu estou no Museu Gustavo Teixeira, que é onde também funciona a Coordenadoria de Cultura. Desta vez, vamos bater um papo com o Ivan Teixeira, que é o Coordenador de Cultura de São Pedro. Ivan, qual é o foco dessa nova gestão? Nós temos como meta levar cultura a todos, fazer a descentralização da cultura e dar acesso a toda a massa da população em todos os bairros através de núcleos de cultura. E haverá valorização dos artistas locais? Com certeza! Nós já estamos aí com 38 projetos que foram contemplados pela Lei Aldi Blanc em 2020. No decorrer do ano 2021, iremos apresentar todos os projetos para a população. Teremos aí literatura, lives, oficinas de teatro, oficinas de artesanato, atingindo todos os fazedores de cultura da cidade. E através desse projeto, iremos dar continuidade ao longo da gestão, atendendo a demanda dos artistas. Nós temos vários artistas na cidade e precisam ser valorizados. E nós vamos incentivar e valorizar toda essa grama artística que nós temos. Ivan, quanto a novidades na biblioteca? Verá alguma coisa diferente? A biblioteca, o futuro, já começou na nossa biblioteca. Nós estamos implantando um sistema no software em que os leitores e usuários vão poder utilizar através da sua residência ou até mesmo do smartphone. Reservando livros, vendo o nosso catálogo de acervos, livros que nós temos. Vamos estar colocando computadores com internet, wi-fi, para que estudantes possam utilizar o espaço para que agregue no seu estudo, quem está fazendo vestibular, trabalho de escola. Então nós estamos indo junto com a tecnologia para atender a todos que utilizam do espaço. E como é que vai ser a participação da população nessa nova gestão? Sabrina sabe que é uma pergunta muito importante. A participação da população é fundamental. E nós vamos trabalhar através da democracia. Já iniciamos as inscrições para o Conselho de Cultura, onde os fazedores de cultura e quem se envolve com a cultura na nossa cidade pode e deve se inscrever. E eles próprios estarão escolhendo os seis representantes que comporão o novo Conselho, juntamente com o Poder Executivo. Ivan, há algum projeto de descentralização da cultura aqui em São Pedro? Sim. Nós queremos ocupar todos os espaços com projetos culturais. Nós vamos estar desenvolvendo projetos no bairro São Dimas, no Nova Estância, na Terra Prometida. Nós queremos levar a cultura ao alcance de todos. Para isso, nós precisamos sair do centro. Nós não vamos deixar desamparado o nosso centro, com certeza. Nós temos que levar a cultura para todos os bairros. Ivan, obrigada pela sua participação e bom trabalho na nova gestão. Obrigada. Com esse novo olhar na cultura, fica evidente. Aqui, o futuro já começou.